Olá, família! Olá, crianças! Eu sou a professora Geane do Instituto Anjos Solidários do Sei em Palavra Cantada da turma do MG1A. Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje, crianças, a professora vai ler um livro para vocês que vocês gostam muito. E hoje também uma amiguinha quer participar do vídeo de hoje. Ela quer cantar com vocês e com a professora. É a Maria. Vocês lembram da Maria, crianças? Então, dá um bom dia para as crianças, Maria. Bom dia, crianças! Que saudades de vocês! Vocês estão bem? Um beijo, crianças! E hoje eu vim cantar com vocês, tá bom? Chama a mamãe, chama o papai para cantar com a professora e comigo. Então, vamos lá, crianças! Um, dois, três! Outra, lá, 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 ó! As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou Aê, crianças! Vocês gostaram de cantar com a Maria e com a professora? Espero que sim! Agora a Maria vai dar um tchau para vocês, tá bom? Tchau, crianças! Tchau! Beijos! E agora, crianças, vamos para a nossa vivência do dia. A professora vai ler um livro para vocês, tá bom? E o livro é E a vaca disse de Kate Cotton Ilustrações de Vickley Galden Tradução de Vera Pereira A chuva começou a despencar E com força caiu Quando o fazendeiro Beto Com uma batida A porta ouviu Ele abriu E uma cabeça espiou Era uma vaca E a vaca disse Vamos ver o que a vaca disse, crianças? A vaca entrou à vontade E no tapete ficou acomodada Estava a vaca Estava aquecida Estava aquecida Estava aquecida Comfortável E abrigada Veio uma segunda batida Então Beto voltou para lá Era um pato E o pato disse Vamos ver o que o pato disse, crianças? Olha só O pato entrou gigando E logo se colocou na cama do fazendeiro Beto E ali se ajeitou Veio uma terceira batida Fraquinha e gentil Era um rato E o rato disse O rato entrou rapidinho Sem se preocupar E em cima da poltrona Depressa foi deitar Veio uma quarta batida Quem é? Entrou então um carneiro E o carneiro disse Sacudindo sua pele de lã Para ficar menos molhado O carneiro em frente ao fogo Já tinha a ser instalado Veio uma quinta batida Beto falou Saia daqui Mas o cavalo nem ouviu E o cavalo disse Com o cavalo lá dentro Não tinha espaço sobrando Que barulheira Que barulheira? Disse Beto Vou dormir em outro canto Lá fora foi atingido Com um sonoro poinque Era a lama de porco E o porco disse Beto limpou-se da lama E a sua volta olhou Vou dormir no canil Ele logo gritou Mas então Debaixo do telhado Um latido Ele ouviu Era um cachorro E o cachorro disse Mal humorado e cansado Beto entrou no barracão Tem uma cadeira aqui Disse com satisfação Não estou enxergando direito Uau Pobre Beto Foi arranhado E o gato disse Fora do barracão O céu estava limpo A chuva tinha parado O amanhecer estava vindo Beto subiu no telhado E seu joelho ralou Passou ao lado do burro Que bem alto berrou Encolhido sobre o sapé Beto queria chorar Estava macio e calmo Podia enfim cochilar Tinha acabado de dormir Quando de repente Escutou O galo Que com toda a força Cantou E essa criança Foi a nossa história de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Da nossa vivência E tenham se divertido Com os bichinhos De Beto Beijos Tchau criança